Ai que óbvio, ou eu tenho um segredo que 98% dos eletricistas ainda não conhecem. Se você quiser descobrir, clique em saiba mais e garanta sua vaga pra semana profissão novo eletricista. Fala meu querido, tudo bem? Aqui ó, seguinte, hoje eu tô em casa, tô de folga aqui. E não é porque a gente tá de folga que a gente não grava dicas pra vocês, não. Eu tô precisando de apertar essa abraçadeira aqui ó, que é uma abraçadeira pra mangueira, tá? Botar ela no bico aqui e fazer o aperto. Então eu resolvi fazer uma dica, gravar uma dica, porque muita gente deve ter apertado ela com a ferramenta inadequada, né? Então você já apertou essa abraçadeira aqui com chave de fenda e correu com aquele risco dela escapar a chave na mão? Pois é, quem nunca, né? Bom, vamos pra prática então. Seguinte, essa abraçadeira aqui ó, ela vem com um risco pra usar uma chave de fenda e fazer o aperto, certo? Só que o que que acontece? Na maioria das vezes quando a gente tá apertando isso aqui ó, essa chave pode escapulir na mão e tal. Só que notem também aqui assim ó, que existe um parafuso que é em forma de canhão, ou seja, dá pra usar uma chave de boca, uma chave de canhão, então você aperta com mais segurança aí ó. Por exemplo, vou mostrar pra você. Eu tive uma chavinha de boca tamanho 6, esse parafuso também aqui ó, ele é pra chave de boca pegar aqui e fazer o aperto, olha só. Apega direitinho aqui, os dois com a chave de boca então dá pra você fazer o aperto também, um aperto muito mais seguro. Se você tiver uma chave canhão, número 6, aqui ó, que nem eu tenho, também dá pra fazer, inclusive essa aqui é uma chave catraca ó, você aperta com muito mais segurança, então você usa o lado externo do parafuso. É uma dica rápida, só que ela evita aquele acidente de a chave escapar aí na mão né, então usa sempre uma chave de boca que é melhor pra apertar esse tipo de abraçadeira. Tamo junto, obrigado mais uma vez, bom fim de semana aí, tchau, obrigado. E aí meu querido, gostou dessa dica ó, eu tenho uma outra dica ainda mais filé do que essa. Principalmente se você quer se tornar um eletricista profissional, mais seguro e confiante e também que vai saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica. Seguinte, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link pra você participar de uma aula online e gratuita comigo. Um grande abraço e te vejo lá na aula.